Tudo bem, pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala, te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante, amigos Dão abraços e aperto de mão Finalizo o nosso caso, entre nós tudo acabado Porta aberta pra solidão Eu não te peço pra ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Mas promessa de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração Eu não te peço pra ficar Eu não te peço pra ficar Eu não te peço pra ficar